Olá, violinistas! Vamos aprender teoria musical em um minuto? Hoje a gente vai falar sobre o nome das figuras. Então, a bolinha, o local que ela está, vai dizer o nome dela pra gente, o nome da nota. E a forma como a gente escreve essa bolinha vai dizer a duração que ela vai ter. Então, vamos aprender o nome que dá pro tipo de bolinha que a gente tem. Então, quando a gente tem a bolinha branca, redondinha, o nome dela é semibreve. E a duração dela vai ser de quatro tempos. Temos também a mínima, que pode ser escrita tanto com a artizinha pra cima como pra baixo. E ela vai ter a duração de dois tempos. E um exemplo de como a gente vê na partitura, né? A gente coloca dessa forma aqui. Temos a semínima, que vale um tempo. Também pode ser escrita tanto com o tracinho pra cima como pra baixo. Temos a colcheia, que vai valer meio tempo. Aqui a gente tem duas colcheias, podem ser escrita dessa forma ou dessa forma. Então, geralmente a gente encontra dessa forma, tá bom? E ela tem uma hastezinha. Temos a semicolcheia, que vale um quarto do tempo, que tem duas hastezinhas. E a fusa, um oitavo, tá bom? Essa é a forma, geralmente, que encontramos na partitura. Nas próximas aulas, a gente vai colocar em prática o que a gente tá vendo aqui com o metrono, no violino, pra você ver o que significa essa duração. E não se esqueça de dar uma curtida, comenta aí se você tá entendendo. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários também, que a gente responde vocês. Abraço! Vem mais... Esquece, corta essa parte, né? Porque eu tô nervosa o que você tá olhando, cara. Corta essa parte. Gente, o que tá acontecendo com ele? Eu tô errando demais.